Pagar campanha eleitoral para essa gente, porque paralelo a isso o movimento Transparência Partidária apresentou à Relatoria da Reforma Política sugestões para dar maior transparência às contas dos partidos, porque além do fundo tem outra situação aqui, até porque há denúncias de que recursos do fundo partidário, o fundo partidário hoje chega a praticamente 900 milhões de reais distribuídos entre os partidos políticos e esse dinheiro aí é utilizado inclusive para festas e shows, pois é, e querem agora bilhões para as campanhas e a gente pagando essa conta, tá tudo errado.